Eu ainda não sei falar com a câmera, só estou fazendo isso aqui com o vídeo porque é melhor. Ontem foi um dia feliz para as pessoas que são fãs de Inasma Eleven, porque finalmente foi anunciado o Inasma Eleven Victory Road, que mudou de nome várias vezes, Great Road, Mega Road ou Omega Road, sei lá que bosta é essa. Mas eles continuaram fazendo o jogo, mesmo depois de tantos adiamentos, 1, 2, 3, 4, está prometendo esse jogo desde, sei lá, a Copa de 2018. E agora vai lançar em 2023, aparentemente, se não é diária de novo. E a Level 5 lançou esse trailer aqui que não pegou tanto a visualização como deveria, que eu achei bem estranho na real. Então, eu já assisti esse trailer, mas eu vou assistir de novo, vou colocar uma qualidade melhorzinha aí, na edição eu melhoro tudo. Gostaria de comentar algumas coisas e trazer algumas informações que foram colocadas no blog do Inasma Eleven. Ser animado pela mapa é muito bom, cara. Eu queria que tivesse um anime animado pela mapa, que fosse, tipo assim, o último anime de Inasma Eleven, mas que prestasse, tipo, o roteiro fosse bom, fosse bem escrito. Seria muito interessante. Todos os detalhes são muito bem feitos. Não, 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 não. Ele pega uma bola com a mão, de alguma maneira, não se machuca, mas Inasma Eleven, né? Cabelinho, só a serrinha no meio, assim. Muito fluida, muito bonito, muitos detalhes, assim. E claro, tem que ter o símbolo do raio de Inasma Eleven, de alguma maneira, distorcido toda vez. Já começa apresentando o jogo. Peraí, pausa aqui, dois e dezenove. Uma coisa que eu acho que ficou saturada, sinceramente, nos roteiros de Inasma Eleven é sempre isso. Sempre quando começa o novo Inasma Eleven, estão tentando acabar com o futebol, vão destruir, ah, os aliens, ah, o setor, ah, a escola, ah, não sei o quê. Poderia ter um último Inasma Eleven que fosse só normal. Tipo, galera, a gente tem superpoderes, a gente quer jogar bola, vamos! E seria só isso. Seria ótimo. 2 e 20. Tem cidades que a gente nunca viu. Saudades. É isso que eu tava com saudades. Oh! Vários modos de jogar. Gol normal. Gol sem técnica muito bom. E agora o que eu acho que foi que foi que tá acontecendo é o seu jogo. Dos 4 pres価ais em conhecidos, 4500 personagens. Nunca teve tantos personagens no jogo do Inasma Eleven. Ele teve trOOOOO. Essa parte aqui ficou muito idêntica ao Inasma Eleven Strikers que a gente já conhece. Tecnicamente isso parece ser o Minasma Level Strikers 2023, que o último que teve foi em 2013 E, cara, sinceramente eu gosto desse estilo, mas eu espero que tenha algum mapinha também Tipo assim, que você consiga andar pra vários lugares e ter a história sem isso aqui, sem uma dependência Duas coisas pra comentar aqui, primeiro que tá aparecendo voz, tem dublagem o jogo, isso me deixou um pouco confuso porque o Strikers de 2013 tinha dublagem Só que, isso é um jogo comum da franquia, que tem mais de 4.500 personagens, vão ser só algumas técnicas que vão ter dublagem Só alguns personagens que vão ter dublagem, ou isso aqui é só propaganda enganosa do trailer, eu tô muito curioso pra saber como isso vai funcionar A outra coisa é que deu pra ver que tinha personagens femininas lá, o que é muito bom, tinha nos jogos normais Mas na maioria dos campeonatos eles mudavam as personagens femininas ou tiravam porque tinha que ser só de homem Enfim, é legal que tenha todo tipo de personagem Olha lá, a Kinako tava ali, então tem mulher no jogo sim, infelizmente Ainda bom, a Eterna Tá muito mais bonito do que aquela outra versão que eles mostraram E tem sido do que aquele jogador churrei Coisa быстро! Toma! E essa técnica é nova Essa técnica é nova, eu não sei o nome não. Vamos aos problemas ou as coisas boas, né? É claro que eu estou usando a tradução automática aqui, até porque é muita coisa, e se fosse traduzido em japonês ia demorar um tempão. Mas até onde tem as informações no blog, que foram deixadas pelo criador, isso aqui é o Inazuma Level do Futuro, tipo o Go, só que mais no futuro ainda. Aquele Endo que apareceu é o filho do Endo, ok? Então Endo Haro, que apareceu no PV, é filho de Mamoru Endo. Não é nenhuma surpresa que ele tenha tido filho, porque a gente já viu o bisneto dele no filme, então se ele teve bisneto, consequentemente ele teve filhos. A gente sabe que ele é casado, infelizmente com a Natsumi, porque fizeram uma votação lá e colocaram ela, não faz o menor sentido, tem química nenhuma essa coisa. E se passa 25 anos após o primeiro Inazuma Level. Então, eu fico pensando se eles vão aparecer mais velhos, se vai ter tipo assim, o Sumioka ou o Goenji lá, com 40 anos ou algo do tipo. Seria muito legal se aparecesse. De acordo com a informação aqui, os personagens do passado não estão aparecendo na história, eles vão ser desbloqueados depois. Aqui tem todos os desenhos muito bem feitos do criador. Ah, é uma cidade nova, não é mais a cidade de Inazuma, que tinha antigamente, então todos os detalhes da escola são diferentes. Aqui tem essa arte linda, cara. Que arte linda, cara. Que tá no mesmo estilo que tinha o Inazuma Level 3 e o Inazuma Level Go, com vários personagens assim. Só que de todas essas sagas diferentes juntos. Inazuma Level teve um longo atraso no desenvolvimento, mas agora que chegamos até aqui, quero fazer algo que vai animar os fãs. É fácil dizer, vamos todos aparecer. Então, todos os personagens vão aparecer. Claro, não havia como os dados do Nintendo DS serem usados como estão. Então os programadores usaram o IA e aprendizado profundo para criar dados de polígonos de alta qualidade a partir de ilustrações de personagens de dados anteriores. Caramba. Por favor, tente jogar com os personagens que você gostou no passado. Então ele tá fazendo esforço para trazer mesmo os personagens. Diferente de Pokémon, não é? Diferente de Pokémon, não é? Que faz esforço para deletar o passado. Inazuma Level tá fazendo esforço para trazer de volta. Desta vez, não fizemos nada irracional como viagem no tempo na história principal centrada em um meio. Isso aqui eu já tinha lido em outras traduções. Ele quer dizer, tipo assim, não vai ter viagem no tempo, alienígena, coisa de galáxia, não sei o quê, tá? Produção de anime feito pela MAPA, que é a mesma que fez Chainsaw Man e Attack on Titan recentemente. Então é muito boa a empresa. Vamos jogar futebol em todo o mundo. E essa aqui é uma das notícias que, enfim, óbvio que não vai ter em português, né? O que não costuma ter em português. Mas vai ter em espanhol, então é próximo para quem quiser aí. O jogo vai ser lançado em vários idiomas. Uma das razões pela qual precisamos de um pouco mais de tempo dessa vez é a realização de um sistema onde o jogo será lançado em todo o mundo ao mesmo tempo e você poderá jogar com outras pessoas de outros países. Inazuma Level é amado não apenas por pessoas do Japão, de fato, né? É muito famoso na Espanha, é muito famoso no Brasil, mas também por pessoas de outros países e queremos criar uma situação em que as pessoas possam jogar junto com eles. Eu acho que não é razoável me expressar, já que é um lançamento apenas no Japão, mas eu gostaria de superar esse problema difícil de alguma forma e jogar com as pessoas de todo mundo. Esse jogo, de acordo com o que apareceu na livezinha lá, seria tipo assim, o ápice, a culminação de Inazuma Eleven. Então, não dá para saber se esse vai ser o último jogo que vai existir de Inazuma. Se for... Que seja muito bom. Estava meio que na hora de você ter algo muito bem feito. Eu espero, no caso, que seja agradável. Que você não tenha que ficar repetindo coisas infinitamente. Que não seja só você terminar a história e acabou. Vai ter um line bem feito, mas que tem um line que dure. E se possível, né? Se tiver como jogar no computador, né? Assim, eu sei que não, mas quem sabe? Seria muito interessante. Eu estou animado para ver como vão ser as técnicas e como... É a mesma coisa que todos os outros Inazuma Eleven. Animado para saber as técnicas, se vai ter queixinho ou não, se vai ter suor ou não, se vai ter mix max ou não. Até agora não falaram nada, não falaram se vai ter outras versões. Mas a gente já sabe que isso está sendo resolvido. Que o anúncio, eles prometem que dessa vez está certo. Que vai ser 2023. Tem essa Inazuma Queira Nova aqui. Que vai ser o ônibus que continua evoluindo. E está na sua última forma. Chegou na forma final. Então... É esperar agora. É esperar que Super 11 Inazuma Eleven tenha um bom final. Depois de tantos anos, uma franquia que começou em 2008 Aparentemente vai chegar ao fim. Então... Obrigado.